O que você está pegando, cara? Você quer ser convido? Fica, você não está com o peito da cara. É isso que você quer? Ah, lá em cima ele vem querendo me agredir, aí ninguém fala nada. Ele entra dentro da sala e coloca as coisas lá dentro da sala. Ele coloca assim. Ele estava dentro da sala e coloca as coisas lá, esfolgado. Aí ele fala, vem aquele lá dentro do banco. Vou chamar. O cara está mexendo as coisas lá. Isso não pode? Ele não agrediu o cara. Estão agredindo ele aí dentro? Estão agredindo ele aí dentro? Ele não agrediu ninguém. Quem agrediu ele foi o médico. Gente, estão espancando ele lá dentro. Isso não pode fazer isso. Onde já se viu? Bateu a cabeça dele mesmo. Deu para escutar daqui de fora. Não, peraí, eu vou gravar. Onde já se viu? Vocês querem aguardar o meu salão? Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Obrigado.